Nesta tarde de sábado, 30 de setembro de 2017, estamos na estação de trem de Guapimirim, aqui na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Nós vamos até Saracuruna. Amor, tinha que chamar no dinete mesmo. Nós já estamos no trem, que passa a emprestação de Guapimirim. Nós vamos arrumar um passeio da prima que nunca tem na L3. É, não tem que voltar aí não, né? Voltou de carro, tem como ir com eles. Nós vamos de Saracuruna e vamos voltar. Vou levar os primos passear lá em Saracuruna. É isso aí. Voltar no mesmo trem. É... Podia chamá-los, não? Chamá-los. Parabéns, cadê? Vai sair aí. Vai, 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 vai. Vamos por ela, pô. Ah, chegou a menina. Vamos lá. Pra ver essa é que aqui não dá pra entrar, não. Tem que entrar por aí. Aí. Entra na estação daí. Chegou, Gustavo. Chegou. Vamos sentar aqui mesmo. Aqui. Tchau, tchau.